Música 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 A despejar da minha raiva De veras A desejar Agarrado ao que eu não tenho Você agora Não sou o único Sou o único ao lado do céu Não sou o único Sou o único ao lado do céu O céu O céu O céu O céu O céu O céu Obrigado pela vossa colaboração, amigos.